O que é a mulher mesmo? Oh Feliz, mais 6 e 2! Vai foguinho! Fazer foguinho dele! Que que isso? Que 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 é isso aí? Qualquer passo. Deu qualquer passo, derrotei. Ainda tá qualquer passo, tira a luta da mãe. Olha aí, só com o alarme, só com o alarme. Chiginilto! 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 Tá filmando? O Kinect tira foto e filma, não? O Kinect tira foto e filma, não? Ele filma? Eu tô pegando isso aqui só pra gravar dia. Eu não queria fazer o Chiginilto! Eu queria filmar a cara. Você não quer filmar ela? Não, na frente. Você não quer filmar ela, não? É isso aí, é para a mãe. Para a cara dele. Pera aí, quando fez o Chiginilto cantante... Não! É Justin Bieber, né, Felipe? Felipe, é Justin Bieber? É! Justin! Que música é essa? É do Justin Bieber. Que viadade, meu Deus! Que coisa é? Que música é esse aí. Não! Não! Ele não pode passar, gente. Não passa ali no outro. Não passou. Não passa ali no outro. Não passa ali no outro! Tá tolinha. Ó a perna, Vence! Ó a perna, Vence! Ó a perna, Vence! Eu tô colocada, Vence! Quase tá, Vence! Ó a perna, Vence! Tê que vai se falar, Vence! Pode? Ai, vai, Vence! P Vence! Neguinha Ah, vai carregar a bateria É muito vida Quem tem dois quem? O Sérgio Matheus, depois assim Tá violando a gente, peraí Você falou Justin Bieber Justin Eu, Justin O Sérgio 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 É, vai por aí Se a internet não estivesse tão ruim Eu já ia upar agora O Sérgio 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 O Sérgio